Ainda falta conscientização para muita gente na hora de separar o lixo reciclável. Fazer o descarte incorreto desse tipo de material, além de gerar prejuízo para o meio ambiente, acaba prejudicando também as cooperativas. Na loja de brinquedos da Elaine, tudo que pode ser reciclado tem o destino correto. O que mais se junta por aqui são as caixas de papelão, onde os materiais são entregues. Aproximadamente mil por mês. É uma rotina diária. Então todas as mercadorias que nós recebemos, a gente abre as caixas, tira o material, abre as caixas e já deixa separado. O problema é que nem todos os moradores de Paulínia pensam como a empresária. Muitos misturam o lixo orgânico com o reciclável, o que prejudica na hora da separação dos produtos. Para se ter uma ideia, esta cooperativa do município recebe 28 caminhões de reciclável por dia. São aproximadamente 220 toneladas de resíduos por mês. Deste total, 80 são rejeitadas por causa da contaminação provocada pelo lixo domiciliar. A unidade deixa de ganhar 45 mil reais mensais com esse desperdício. Tem uma esteira de 20 metros passando só reciclável, ali eu tenho contaminação de orgânico. O material que está passando eu estou perdendo e não estou tendo chance de segregar e dar o destino correto. Então, infelizmente, a gente tem um prejuízo grande com isso. Além de ter que dispensar esse tipo de material, tem também o desperdício da mão de obra, já que o produto vai passar pela esteira e pela análise do separador, para só no final deste processo ser dispensado. Para o presidente da unidade, apesar de muito se falar sobre a importância da separação do lixo reciclável dos demais, ainda falta conscientização por parte da população. Infelizmente, a cultura brasileira hoje ainda não está dentro de um processo de entender o que é reciclagem. Mesmo que a mídia tenha colocado muito isso. Mas ele acaba não tendo consciência do que ele deve realmente agir. Então, vai chegar um momento que não vai ser pelo amor, vai ser pela dor. Então, acaba esta situação toda criando uma obrigatoriedade e aí vai ter que multar. A estiagem também já mexeu no bolso do consumidor aqui na região de Campinas. Os preços das verduras e frutas estão mais elevados por causa da falta de chuva. A pouca chuva que caiu este ano no estado prejudicou também os produtores rurais. O resultado pode ser percebido pelo consumidor. As frutas e verduras perderam principalmente qualidade. Elas estão sendo vendidas de tamanho menor, mais escuras e com uma aparência mais feia. A alface, a couve-flor, a rúcula e a chicória foram as mais prejudicadas. Ao invés de aguar duas vezes por dia, ele passa a fazer uma aguada só no período noturno, por exemplo. A planta não tem condição de desenvolver e buscar a iluminação solar no período noturno. Para tentar manter a qualidade, a produção diminuiu. Já a procura continua a mesma e com menos oferta, o preço, no geral, aumentou. Entre as verduras, as maiores altas foram na couve-flor e na alface. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, o reajuste foi de 65% e 60% respectivamente. A redução só pode ser conferida no repolho e a selga, que precisam de um clima quente e seco. Entre as frutas, a laranja, a pera e a banana tiveram os maiores aumentos, de 57% e 32%. A queda no preço pode ser vista principalmente naquelas que vêm de outros estados, como o melão. A preocupação em relação à estiagem no mercado de frutas e verduras da Seasa Campinas e entre os produtores é grande. Se achou, não vier, continuaremos com comprometimento de qualidade e aí uma análise mais a longo prazo, poderemos sim ter ofertas diminuídas. Já no setor industrial aqui da região de Campinas, ainda não há qualquer comprometimento direto pela crise hídrica. Por enquanto, não houve demissões, mas a escassez de água tem gerado preocupação. Apesar da crise hídrica que atinge o estado de São Paulo, o setor industrial na região de Campinas tem conseguido atravessar o período de estiagem sem muitos prejuízos. De acordo com o levantamento do Siesp, ainda não houve demissões na área. E nós não tivemos uma crise até agora que gerasse desemprego ou qualquer paralisação. Os empresários foram orientados a negociar no Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo a transferência da autorização de retirada de água de rios em outras fontes, como poços, por exemplo. Atualmente, essas outorgas foram suspensas na região por causa do nível baixo dos rios. Com essa medida do DAEE, empresas que utilizam água em seus processos acabam desistindo de se instalar na cidade. Isso realmente prejudica novos investimentos. Essa suspensão de outorgas é temporária. A gente espera que com a recomposição do sistema aí seja suspensa e a gente volte a receber empresas consumidoras de água aqui na região. Além de falar sobre a crise da água e a indústria, os diretores do Siesp apresentaram um balanço geral do setor regional. O mês de setembro foi positivo. Depois de quatro meses consecutivos de demissões, o mês passado registrou 750 contratações. A expectativa de vendas também melhorou. Cenário que deve durar pelo menos até o final deste ano. Para os próximos dois meses, essa movimentação de Natal deve permanecer e teremos um trimestre melhor do que tivemos nos dois últimos. Sem dúvida nenhuma, nesse caso, quanto mais informação, melhor. Porque quando há transparência, se evita a especulação. Por isso é que a gente cobra aqui o maior número de informações possíveis sobre a real situação da água para o estado de São Paulo. E no próximo bloco, preso uma dupla suspeita de receber pelo telefone celular encomendas de carros roubados. A gente volta já.